Vamos tirar um peguinho com esse gol mano, só pra ver, olha o maneiro da XJ mano Cê tá maluco, salve salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro meu canal mano E hoje é o seguinte, hoje tamo no rolê aqui na minha cidade novamente mano Tamo no fluxo de Florianópolis né mano, Paraná Brasil Rapaziada, o que que cês tão achando do Motovlog mano, tá achando massa, não tá achando massa Comenta aí mano, dê seu like também pra saber né mano Porra tiozão Porra O cara bateu aqui mano Foi nada Aí não né mano, cuidar mais né mano Porra mano, o cara, aí não né mano O cara acelerando Cara, eu acho que ele ficou puto que eu passei ele mano Mas ouro, o cara encostar na minha placa ali mano Aí não né velho Será que ele quer tirar outro peguinha mano Aí não vai dar né mano Daí é o lugar Será que o golzinho vai vir atrás mano Porra, sacanagem né mano Não, mas fiquei de cara mesmo mano Hoje o legal tá muito louco mano Sabador né mano Tá daquele jeito Vamos voltar aqui mano O cara encostou na minha Cara, eu tô muito de cara até agora mano Porque O cara ficou muito pistola mesmo velho É rapaziada Eita O golzinho parou em cima da rola mano Mas também mano Não mano Hoje só BO cara Galera Galera, eu tô gravando o mesmo dia Se você não sabe O primeiro vídeo é o rachinha KBM Esse é o segundo vídeo mano Com certeza o título né mano Vocês já vão saber que É que o cara bateu na minha traseira aqui mano O cara buzinando também Ó o Eric ali mano Cê tá doido mano Tranquilo? E vamos lá mano Esse cara é muito doido Pique final de semana mano Mas então galera Esse foi o vídeo novamente Não sei quantos minutos que deu já mano Mas Vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou A gente sabe Deixa logo seu like Se inscreve no meu canal E ativa o sininho das notificações Pra todo vídeo que eu postar Cês já vão saber Demorou? Então é isso Um abraço a todos vocês E até o próximo vídeo Meu Deus Que gatinha Véi E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo